Mica, aqui é o Alex. Ele é todo falar mentido. Você não conhece essa menina? Desse jeito não dá pra mim. O que pode te falar? Você fala o caralho. Eu não vou deixar barato depois do que o Dimas fez com ele. Você tá entendendo? Preciso falar com você, deu merda. Vem agora. Todo mundo é inocente. Até que se praga o contrário. Até que se praga o contrário.